Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. O preço de um combustível sofreu exatamente dois aumentos. O primeiro de 20% e o segundo de 15%. Dado que antes desses aumentos, o preço por litro era de R$ 3,50. Calcule o preço do litro com esses aumentos sucessivos. Então, notem que agora, nesse exercício, eu tenho aumentos sucessivos de um preço. Então, qual é a ideia? Primeiro aumento, 20%. 20% seria o 100% mais 20%. 120% transformando em decimal, 120% é 1,2. Então, 1,2 é o meu primeiro aumento. Então, 1,2 vezes. Qual foi o segundo aumento? O segundo aumento foi de 15%. Então, 100% mais 15%. Vai dar 115%. Passando para decimal, 1,15. Então, primeiro aumento, 1,2 vezes o segundo aumento, vezes o preço do produto antes do aumento, 3,50. Então, vamos lá. 1,2 vezes 1,15 dá 1,38. Então, o preço do produto, lá do litro de combustível, passou de R$ 3,50 para R$ 4,83. Com aumentos sucessivos de 20% e 15%. Muito obrigado e até a próxima.